Chegar em conselho, em mim, qualquer um de nós aqui, e disseram assim, é assim que eu considero a oração e a leitura da palavra. Uma é a arma e o outro é o ar. Eu considero assim. É inadmissível um pastor, um presbítero, um jato, um líder, um ministro de louvor, um filho aqui, ensinam a voltar, enquanto ele não tem uma vida de oração e leitura da palavra. Não tem como me perdoar. O primeiro impacto que tiver é derrota na cena. Eu estou dizendo, amigos, irmãos, porque nós vamos entrar no assunto aqui agora, que nos arremete a ter essas duas coisas como prioridade na nossa vida. Não tem como viver sem água. Talvez com a água, se chegar, se a mim dizer, seria a água ou a água? Eu quero a água. Porque você pode tirar a água, e a água, sem ela, não dá para beber, não tira mais. De acordo com os estudos, o corpo começa a desidratar, depois de três dias que ele não tem água. Ele não consegue beber mais alguns dias. Agora o ar, não. Cortou o ar, por questão de minuto, você vai morrer. Então, às vezes, a gente colheria a água, né? Pode tirar a água. Eu vou beber aí uns dez dias, e eu vou comer um ar. Então, eu considero, irmãos, a oração e a leitura da palavra. Um é o ar, e o outro é a água. Não tem como viver sem essas duas coisas. Uma casa para se manter de pedra, precisa orar a água e ver a Bíblia. Uma casa para viver, para combater e limitar as suas aulas, precisa orar a água e ver a Bíblia. Não tem como. Não tem como. Porque isso, a oração nos traz um relacionamento com Deus, mas estreito, a leitura da palavra nos traz o conhecimento de Deus. Então, como eu vou viver sem essas duas coisas para a Bíblia não ter medo? É impossível. Se eu vivo na oração, se eu vivo na leitura da palavra, quando o diabo chegar, eu já estou entrando na palavra, quando o diabo chegar te oferecendo, e ele chega e oferece, ele é atrevido. De uma forma, eu vou manter ele atrevido, aonde que ele foi, aonde que ele entrou, e ele oferece. Muitas vezes eu permito que ele entre, através do marido, da esposa, do filho, de um amigo, de um patrão, ele permite que o inimigo use essas pessoas para oferecer a água para nós, para nos desvirtuar daquilo que é a Bíblia. Oração, leitura da palavra, aprenda a fazer isso, a terapia. Pessoas que não moram e não lêem a Bíblia, é considerada aquelas cinco virgens loucas. Elas estavam na igreja, para o Espírito Márcio, junto com as virgens do Pudente, elas faziam a mesma coisa, elas tinham a candeira, elas tinham as vestes, porém, à meia-noite, um oivo entrou fundido, um oivo vem aí. As virgens loucas se davam o quê? Por vir. E elas perderam o trem. E quando elas chegaram, a aposentas do noivo e bateram. Nós fomos pulando de tal, fomos das virgens, deram dez, nós fomos cinco, deram. Eu não conheço vocês. Quanto que eu vivo na igreja? Trinta anos, quarenta, quarenta e três anos, que é meu carro. Quarenta e três anos, só de crente. E eu paro lá na corte, e a gente vai nos seguindo, Senhor. Meu Deus. Como que eu estou pregando aqui? Irmãos, eu prego desde o dia que eu converti, Marçal. Tem quarenta e três anos que eu prego a palavra de Deus. E, de repente, o meu Senhor, que eu acho que é o meu Senhor, chega e eu paro. Eu não sei quem você é. Eu não lembro de ter relacionamento com você. A vida cristã é muito mais além do que a gente imagina. O que é certo lado do banco, cantar crejinho, ouvir o pastor pregar o outro irmão e revelar para cada primeira semana. A vida cristã é uma vida de relacionamento. É uma vida de estreitamento. A vida cristã é uma vida de comunhão com Deus. E, como eu, com Deus, eu não tenho que sair da igreja por duas horas de culto, eu tenho que ser como eu, com Deus, de todo minuto. Eu tenho que entender que Deus está ali perto de mim. Glória a Deus. Eu tenho que entender que Deus está ali perto de mim. Ele está lá na faculdade, ele está no meu trabalho, na minha doença. Na empresa que eu trabalho, na empresa que eu adivinito, ele está em todo lugar. Eu preciso entender que Deus está lá no meu quadro, com a minha esposa, com o meu filho dentro da minha casa. Nós precisamos aprender a buscar a Deus urgente. Porque sabe o que vai acontecer se nós não aprendermos? A trompeta vai tocar, e nós vamos ficar. Eu vejo isso. Sem relacionamento, nós não vamos ser arrebatados. Um dia ele vai arrebatar mesmo. Ou se, de repente, alguém, Jesus chamar alguém aqui, individualmente, você vai chegar lá e vai bater. A porta vai ficar fechada. O que a Bíblia fala é que aqueles que partem, na fé, ele põe para o Senhor e 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 ele põe para o Senhor. E o homem, Lucas, fala isso lá em capítulo 16, ele tem uma parada que duas pessoas do rico, lá que morreu, duas pessoas do rico e o pobre. O pobre, por sua vez, tinha relacionamento com Deus e o rico não. E a vida, claro, é que o pobre, o homem que era lá, ele põe a alça, ele põe a alça e o rico vai ser secundado. E o rico no lugar do tormento, ele olha lá, era no mesmo plano, então adentramos quando Jesus fala a palavra. Ele olha todo pro lado e vê Abraão. Não pode levar para Abraão, deixa eu descer lá e falar para os meus irmãos, porque eles estão vindo aqui para onde eu estou. E eu estou sofrido, eu não quero que meus irmãos venham. Não, não tem jeito. Aí tem os profetas lá, não tem como você voltar lá. Porque se você voltar, a palavra aqui agora, tá? A palavra aqui, se você voltar com assombração, você vai assombrar as pessoas. Então não tem jeito de voltar lá. Mas Deus é um profeta, porque eles ouçam os profetas. Então pede para dar uma olhada na ponta do dedo da água e põe na minha língua e para que eu saia desse tormento. Eu estou no inferno. Então nós precisamos entender o que é salvação. Entender quem é o clã de salva, a condição de salvação. que eu não estou no inferno, eu não estou no inferno. Pede para dar uma olhada na ponta do dedo da água e para que eu saia da lua. Não, 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 não. Eu não estou no inferno. Eu não estou no inferno. Deus Deus não Ele não se preocupa o que nós fazemos É o partido que nós somos diante dele Ele só aceita aquilo que eu passo Quando Ele entende que eu sou alguma coisa Eu sou O carente, o necessitado Porque eu quero me relacionar com ele Então se relaciona com Deus Quer se dar bem? Se relaciona com Deus Viva uma vida diante de Deus que a tua palavra seja ouvida, entendida, compreendida e depois a tua palavra seja ouvida. E a tua palavra seja ouvida, entendida, compreendida e depois a tua palavra seja ouvida, entendida, compreendida e depois a tua palavra seja ouvida. Você vai ver lá no capítulo 1º de João, como Jesus está descendo para ser batizado, as águas do João 12, que significa muitas águas. Que longe ele vê Jesus, que era primo dele, ele não conhecia Jesus, ele sabia quem ele era. Aliás, olha aquele que preparou o caminho do Senhor, profetizado, que saiu há mais de 700 anos atrás. E ele olha quando Jesus vem, ele dizia isso aí, o mordeiro de Deus, no verso 29. Capítulo 1º de João, verso 29. Eis aí o mordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. E quando Jesus chega para ser batizado por João, João Batista, ele diz, não, eu me careço de ser batizado por João. Agora aqui no capítulo, a Deus fala disso. Que vem e vai te rirando. Eu vim para te rirando, para a palavra de Deus. Aleluia. Eu não sou digno de desatar os seus sapatos. Mas tem que ser assim, já tem que ser batizado por João. Aí você vai lá em Marcos capítulo 1, o verso 1 ao 9, Jesus ele é batizado, ele é vestido a sacra, para não dar um exemplo, como é o tipo de batido que eu tenho que passar, Jesus foi lá e me avisou, Jesus que os irmãos não sabem, ele passou pelas escolas por profetas, que era a lei, a lei regia isso. Se quisesse seguir a linhagem de um profeta, de um monte de ancião, era um sacerdote, tinha a história dos profetas, você vai encontrar lá em 1 Samuel, no capítulo 8, quando Saúl é ungido, Samuel vai até a escola dos profetas, congelar o Espírito Santo, o Espírito de Deus é que tomaram, e você vai profetizar com ele, escola dos profetas, João Batista partiu para essa escola, porque não tem como você subir, para fazer algo para Deus, para parar da palavra, sem não que você consultá-la, observá-la, examinar, João 539, examina a escritura, porque vocês cuidam ter nela, a vida eterna, e são elas que decidam de mim. Então Jesus, ele vem para ser batizados lá em Marcos, capítulo 1, A Bíblia fala que quando ele sai da água, uma pomba, 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 e o Espírito Santo desce sobre ele. Uma pomba, 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 uma Não tem como fazer a obra de Deus Sem estar cheio do Espírito Santo de Deus Não tem como resistir o diabo As profetas sem estar cheio do Espírito Santo de Deus E aqui no capítulo 4 nós aprendemos algumas lições E nós precisamos aprender algumas diferenças Pera essas pazes entre Jesus e o diabo Pera! O diabo, perca até o princípio Pera, vamos ver os olhos para o diabo No mesmo peça, segundo a parte de Jesus tem Para desfazer as obras do diabo Aleluias! E o diabo, perca até o princípio Jesus veio para desfazer as obras dele Segunda coisa O diabo é inimigo do povo de Deus Jesus é amigo O diabo é inimigo É João 15 O diabo é inimigo O diabo é inimigo Jesus é amigo Lembra que Deus chamava Abrão de amigo 1514 Não custa amarelo mais servo Mas amigo O diabo é inimigo O diabo é inimigo O diabo é inimigo Amém Amém Aí Jesus fala para os discípulos Eu não vou chamar você de cérebro Deus já não sabe o que ele faz com seu Senhor Ele quer agradar tanto E às vezes ele perde o rumo que fazer Amém Mas eu vou chamar alguém de amigo Amém 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 Dizem que morre Estão me jogando no infernal O Senhor vai falar com Deus Vai falar com Deus Se eu me informar para vocês isso Lá no último diabo nem vai me cobrar Alguém vai me cobrar Então aqui o capítulo A diferença entre Jesus e o diabo Ele é inimigo O diabo é assassino Dom 844 Jesus veio trazer a vida Aleluia São dez vezes Eu vim trazer a vida para mudar a vida O diabo leva a força do pecado Jesus pergou os pecados dela O que nós fizemos para Deus do Samãe? O que nós fizemos para Deus do Samãe? Paulo Vamos levar uma definição assim Tão precisa Vai no capítulo 5 de Romanos Verso 8 Deus prova o seu amor e vai conosco Em que Cristo morreu por nós Nós sendo ainda pecadores Nós estamos lá na sala E ele manda Jesus para morrer no mesmo lugar E no seu É um amor incondicional Incondicional que não precisa fazer nada E ele vai me agarrar E se eu quiser errado Ele continua amando Aleluia Não esquece você que quando você peca Eu pego Deus deixou de mim a mão um pouco Não Não Ele se diz Deus ama da mesma pedida Glória a Deus A pedida de Deus é a mesma O mesmo amor que ele teve de mandar Jesus É hoje com você Você pegou Despirou Saiu da presença Ele continua te amando Aleluia Vamos ver Vamos ver Deus do mundo E não fale por nós No dia a gente vai acabar Vai ao nível Ou o dia que eu morrer Ou o dia que a promesa não vai Arrebatamento da igreja acontecer E vai acontecer Devemos estar prontos Não preparar mais Não tem tempo de preparar Devemos estar prontos para o arrebatamento Jesus vem buscar a igreja Aleluia Aleluia Glória Glória a Deus Santanação quer que as pessoas se salvem Lucas 8,12 Deus não tem uma salvaia Aleluia Olha a diferença Olha a diferença Ele por um O tecido O Império Que virá Isso aí está traçado É o Império Mateus 25,41 Hebreus 2,14 Apocalipse 20,3 É o lar de poder Preparado Para ele Os anjos E aqueles que se cegam Quem se cegam De amarelão Sou meu Eu sou ateu Eu não acredito em nada E assim o diabo De quem não acredita em nada Tem capacita Ele levar Para o império Vai ser jogado Num lago e pouco Agora não está aqui no quadro de Mateus Quando Mateus é lá Mateus escreve seu livro Viu dos romanos I Jesu E eu não tenho Judeus Os romanos Eles não podiam Deixar Eles não passam errado São romanos Não os romanos Tem alguém Não os romanos Não os romanos Mas eles não estão Mas eles não estão Os romanos Esses serviram Os romanos E no capítulo 4 deu relatos, e eu quero te chamar a atenção de como resistir às artimanhas do mal, os conselhos que ele vem através de pensamentos. Capítulo 4, versículo 1, então esse Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Jesus. Hã? Jesus. Ora, ideia é que o Espírito Santo levou Jesus ao diabo, no deserto. E se diga o quê? Ele gostou, eu tomei. Primeiro, muita da dentro nós vamos levar para o deserto. E para que Jesus foi levado ao deserto? Por quê? O Espírito conduz-o então antes de ele ser cheio do leite. E aconteceu que naqueles dias que Jesus tendo ido de Nazaré a Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. Continua. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em quem me compraso? E logo o Espírito o impeniu pelo deserto. E ali esteve no deserto quarenta dias tentado por Satanás. E vivia ele as férias. E os anjos o serviam. Jesus é conduzido pelo deserto pelo Espírito para ser testado. Por quê? Por quê que Jesus tem que ser testado? Porque Jesus tem como homem, 100% homem. E você vai ler a primeira operna de Satanás. A primeira operna de Satanás, a Jesus. Quando ele obtém, que depois de passar quarenta dias e quarenta dias, o caminho para quatro é a história de Mateus. Sempre com medo, Jesus estava com um problema mesmo com a quarenta dias. Nós sentimos fome. O café, o moço. Você toma café, esse. Mandou lá no aquele café de zonete, né? Aí ela preparou a produção. O recém-casado, sempre quer com o seu. Não é como é o café? Ela tem que dar nove anos mais que eu estou com o moço. Aí passa três horas e vem pro meio de novo, né, Marcelo? Né, tem que ir pro meio de novo. O Marcelo fala lá no rapaz, né? Que eu tenho que... Eu também gosto de ser com o mesmo. Não, não dou uma nota não. Eu tenho que comer. Eu tenho que ficar quarenta aqui, quarenta noites. Aí eu tenho que fome. Agora você vai fazendo a fraqueza natural da carne. A fome. Que o diabo ataque exatamente na nossa fraqueza. Nós temos fraqueza como o nosso tempo. vc. Então o diabo chegou perto de Cristo. Olha, o diabo te aproxima. Agora eu vou pegar ele e pegar o melhor ponto fraco que ele. Qual é o seu ponto fraco? Qual é o nosso ponto fraco que nós mandamos nos dignas místicas? Bom dia, bom dia, bom dia.